Música 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 Eu já fico todo ansioso Para cair em uma árvore Até meu caçador está indo Dá um jóia aí Não, é só um jóia aqui Só um jóia na frente Fala um abraço a todos do Rastando Estrada Abraço a todo mundo Manda aí que é da galera nossa Manda um abraço para o Marro Abraço o Marro Boa caça aqui no Xingu Ô moleque, ele está fazendo seis anos Dia 26 agora Ou dia 22, né? Aqui há quatro dias Vem, né? Não tem nada Vem, né? Olha aí Vem. Vem! 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 Paca subiu, paca subiu! Paca subiu, paca subiu, paca subiu! Não vai não, só os cachorros, moço! Bora, nós vamos de canoa aqui pelo rio aqui, ó! Deixa ele aí, vambora! Cadê a paca? Deu, paca! Cadê? Olha a paca espirrou lá! Desceu! Desceu! Corre lá pra canoa, Miguel! Corre lá pra canoa! Toma aqui, ó, gente! Toma aqui! Toma aqui! Toma aqui! Toma! Obrigado.